Olá pessoal, o Rio Grande Rural entra em uma nova fase. Nós estaremos apresentando as reportagens mais solicitadas por você que é nosso telespectador e também produções inéditas. Confira os destaques dessa edição. A preservação ambiental e o consumo consciente são marcas do artesanato em lã que faz moda no município de Piratini. Uma data para comemorar todos os dias e reconhecer o trabalho de quem produz alimentos e gera renda para o país. Em Venâncio Aires, um programa de dietas para vacas em lactação aumenta a produtividade do leite e melhora a renda das famílias. No quadro Janela Rural você vai conhecer um projeto de irrigação de hortas agroecológicas com água da chuva, desenvolvido em Minas Gerais. E na receita da semana vamos aprender a fazer o escondidinho de mandioca. Você também pode assistir o Rio Grande Rural na íntegra pela TV Emater. Acesse tv.emater.t.br A Emater entra na sua casa pela TV.